Salve, agraciados! Recentemente lancei uma enquete aqui no Se Joga na Graça para saber qual tema você gostaria de ouvir uma série de vídeos aqui. E o tema votado por você e indicado por você foi Liderança Cristã. E é sobre isso que nós começamos esta jornada com este primeiro vídeo. A minha história como líder cristão começou aos 18 anos quando pela primeira vez eu assumi o grupo de jovens lá da minha igreja. Sem saber nascia ali o meu ministério com a juventude, que é algo que eu realmente amo fazer. Tenho certeza que uma das coisas pelas quais o Senhor me chamou é para isso, para o trabalho com os jovens. Mas bom, antes de iniciarmos a falar propriamente sobre liderança, eu quero te dar três conselhos. Pode parecer clichê, mas é sempre muito bom a gente lembrar. Porque infelizmente sabemos que nem todos os cristãos fazem isso. O primeiro conselho é que você tenha uma vida de oração. Isso mesmo, que você tenha momentos diários de intimidade, momentos diários no seu secreto, em oração, para entrar em comunhão com o Espírito Santo. Porque a sua liderança só dará frutos se a sua própria vida for liderada primeiramente pelo Espírito de Deus. O segundo conselho que eu te dou é que você faça uma leitura diária da Bíblia Sagrada. Que você medite nela. Porque ela é o nosso manual. É ela que nos indica a forma de nos conduzirmos, de caminharmos aqui na Terra. E o terceiro conselho é que você procure literaturas alternativas. que você leia livros que tratem sobre o assunto paralelos à Bíblia. Por quê? Porque assim o seu ministério de liderança vai ser desenvolvido em uma velocidade muito maior. De repente você pode parar e falar Jefferson, mas eu não tenho essa habilidade de liderar. Claro, existem pessoas que já nascem com isso. É natural dela. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Mesmo você que não tem essa habilidade natural de liderar, você aplicando, você se aplicando, você desenvolvendo, você estudando, você pode desenvolver sim o seu lado de liderança. Sabe por quê? Porque é algo que Deus implantou em nós desde o princípio. Quer ver uma coisa? Eu vou ler um versículo com vocês que está em Gênesis capítulo de número 1 e versículo de número 26. Olha só o que diz esse versículo, tá? E disse Deus, Perceba que essa lista de ordenança do Senhor não está incluído o texto. Perceba que no início Deus falou para Adão dominar sobre todas as coisas. O princípio do domínio é diferente do princípio de liderança. Perceba que Cristo é a cabeça do homem, ou seja, é o seu líder. O homem é a cabeça da esposa, ou seja, é o seu líder. Então, primeiro conselho que eu te dou é que você não exerça uma liderança autoritária. Não exerça uma liderança com domínio, com opressão. Conduza os seus liderados. Indique o caminho. Vá com eles. Tenho certeza que dessa forma eles aprenderão muito mais com o seu exemplo do que propriamente com as suas palavras. A liderança dentro do processo do desenvolvimento de qualquer área, de qualquer organização, é tão essencial que eu vou te falar sete verdades essenciais sobre a liderança no mundo. Primeiro, nada se desenvolve sem liderança. Segundo, nada tem êxito sem liderança. Nada é alterado ou transformado sem liderança. Nada se desenvolve sem liderança. Nada avança sem liderança. Nada melhora sem liderança. E nada é corrigido sem liderança. A liderança está presente em todas as áreas da nossa vida. Sobre essas sete verdades que eu acabei de citar, da liderança para o mundo, eu prepararei um texto. Então acompanhe o feed do Instagram e do Facebook que eu vou postar lá. Mas a liderança é tão fundamental que se você perceber, num grupo de crianças, como elas se comportam, sempre no meio alguém vai desenvolver esse lado líder do grupo. Sempre em um grupo de pessoas, alguém naturalmente vai assumir essa posição de liderança. Fique ligado porque o próximo vídeo eu vou falar sobre o poder do caráter na liderança cristã. Amém? Fica com Deus, que Deus te abençoe e, claro, se joga na graça.